Mais uma pessoa da mesma família está internada em estado grave na Fundação de Medicina Tropical com sintomas de raiva humana. É um adolescente. Dois irmãos dele já morreram vítimas da doença. Mariana Rocha traz os detalhes pra gente. É isso mesmo. Infelizmente são três pessoas da mesma família. O rapaz de 17 anos morreu já com diagnóstico de raiva confirmado no dia 16 de novembro. A menina de 10 anos morreu no sábado, dia 2 de dezembro. E no dia seguinte, no domingo, um outro rapaz, também irmão deles, de 14 anos de idade, deu entrada aqui na Fundação de Medicina Tropical. A gente conversa com o doutor Antônio Magela, que é infectologista e está cuidando do caso. Como é que está a situação desse garoto hoje, doutor? Bom, uma situação que inspira cuidado, já que ele apresentou sinais e sintomas neurológicos desde o dia de ontem à noite, ontem à noite especificamente. E aí apresentou rebaixamento do nível de consciência, apresentou confusões e a equipe achou melhor para preservar até mesmo as vias aéreas e preservar a vida dele, submetê-lo à ventilação mecânica sob sedação. E iniciando as terapêuticas que a gente tem disponíveis, embora sejam experimentais, associada a todos os cuidados intensivos e de manutenção da vida. Como é que estão as investigações? O senhor, inclusive, conversa com médicos de fora do país e já pediu para chamar o quarto irmão também, né? Para saber como é que está a situação dele. É que agora toda atenção deve ser dispensada, não apenas à família, mas a todos da comunidade, em razão do risco de ocorrer em novos casos. E aí nós estamos, já que a minha geração de médicos nem tem experiência com essa doença, é uma doença de ocorrência rara e nós ainda não havíamos visto um caso de raiva. Muito obrigada pelas suas informações, doutor. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. O Amazonas agora é estado livre da febre afetosa. O ministro da Agricultura e Pecuária esteve hoje aqui na capital para entregar o certificado e reunir com pecuaristas e agricultores. Antes da reunião com pecuaristas, o ministro teve um encontro reservado com agricultores para discutir a operação do Porto Graneleiro de Itacoatiara, uma empresa dele. Nós não conseguimos vender aqui dentro do estado do Amazonas farelo de soja, casquinha de soja, milho, porque é um porto alfandegado e a receita tem nos impedido de fazer isso. E aí eu combinei com o governador amazonino, com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, e nós vamos destacar, e aí não é questão de governo, é questão de empresa, eu vou destacar um executivo, pedir para o presidente da empresa mandar um executivo para cá para ver se a gente busca uma solução junto da Receita Federal. Mas a visita do ministro foi para assinar o Certificado de Estado Livre de Febre Afitosa, um título que o Amazonas esperava há 63 anos. Isso significa que todo o rebanho do estado está vacinado e a carne pode ser negociada no mercado interno sem restrições. Isso significa que muita gente se inibia de crescer no setor, dadas essas limitações. Agora não, isso inclusive traz esse outro aspecto. Agora o Amazonas vai buscar o Certificado Internacional da Organização Mundial de Saúde Animal. Até 2023 o Brasil será livre de febre afitosa sem vacinação. Isso fará com que o Amazonas, o Acre, Rondônia, Amapá e Roraima sejam os primeiros estados brasileiros a serem liberados para exportação de carne para qualquer parte do mundo sem mais esse problema da febre afitosa. Quase 80% da carne consumida no estado é importada de outros lugares. O certificado de hoje deve impulsionar a atividade, principalmente no interior. A preocupação é expandir a criação de gado sem desmatar. Um desafio no estado que tem boa parte da floresta preservada. 60 mil pessoas dependem diretamente da pecuária no interior do estado. A valorização imediata, por exemplo, da carne bovina e bubalina produzida no estado, algo entrou entre 20% e 30%. Isso é mais renda para a família pecuarista do estado do Amazonas e mais geração de emprego e renda. O último caso de febre afitosa que o Amazonas registrou foi em 2004. É uma enfermidade que, além de matar o rebanho, prejudica a economia do país. Agora os produtores não precisam mais vacinar os bois. Só aquele constrangimento de febre afitosa, é, não é. E nós estamos isentos disso aí, para nós é uma glória, né? Além do Amazonas, o Amapá também recebe o Certificado de Área Livre de Febre Afitosa amanhã. Agora uma situação preocupante. O Amazonas tem registrado mais de mil casos de câncer de pele por ano. E as ações de prevenção da doença vão ser intensificadas este mês. Quem vê Viviane assim, trabalhando e disposta, nem imagina as dificuldades que passou para tratar o câncer de pele. Ela descobriu a doença com 25 anos, mas tudo começou quando ainda era criança. A professora queimou a perna esquerda no escape do carro. A marca ficou, mas nunca sentiu dor. Por isso, não se preocupou. Só soube que tinha câncer depois de fazer um check-up. Viviane foi diagnosticada com melanoma no estágio mais avançado da doença. Nós retiramos, seis meses depois teve uma rescindiva, voltou mais abaixo da panturrilha, a minha perna. E aí, quando voltou, já teve uma metástase na região pélvica. Fiz esvaziamento inguinal, fiz a cirurgia de retirada de novo. E aí, um ano depois, ela retornou. Como o câncer voltava, os médicos disseram que a solução seria amputar a perna. De 2008 para cá, os exames não acusam mais a doença. Eu ainda faço o exame regularmente. Tenho que fazer a manutenção, que fala as tomografias, exames de sangue. Tenho que fazer, não deixo de fazer, não deixo de usar o bloqueador solar. Então, assim, é o tempo todo vigiando. Mesmo com a amputação, a professora não desanimou. Hoje, trabalha em um projeto de educação física para crianças autistas. A pequena Evelyn participa das atividades. E a mãe dela reconhece como a filha melhorou depois que conheceu Viviane. É uma profissional incrível. Nós viemos para cá através de um convite dela, que nós participávamos de um outro projeto. E nós viemos para cá através de um convite dela. E assim, foi incrível participar daqui, porque a cada dia eu vejo a evolução da minha filha. A cada dia eu vejo ela superando, eu vejo ela realizando coisas que eu acreditava que talvez pudesse não ser possível. O câncer se manifesta como um sinal ou lesão na pele. E se não for diagnosticado, essa ferida pode crescer e até sangrar. Felizmente, o melanoma, que é uma forma gravíssima de câncer e é da pele, ele acontece estatisticamente em 2 a 3% dos casos. Ou seja, em cada 100 casos que nós diagnosticamos, 2 ou 3 serão melanoma. E se o melanoma não for tratado com urgência, numa fase inicial, ele pode ser fatal. Por ano aqui na capital, são diagnosticados e tratados cerca de 500 casos de câncer de pele na Fundação Alfredo da Mata. Já em todo o Amazonas, o número é maior. São mais de mil registros da doença. Raimundo é um dos pacientes. A lesão já estava no corpo havia um ano, mas só agora descobriu o problema. Eu trabalhava com horta e com químico, né? Aí apareceu um carocinho e eu me descuidei, né? Aí fui deixando, deixando aí. Só agora foi o que eu vim ver. Ele já retirou o câncer e a cirurgia é a única forma de tratar a doença. Seja com a cirurgia tradicional, em que a gente corta, remove a pele alterada e dá pontos, seja por eletrocirurgia, seja por criocirurgia, né? Esses são os tratamentos do câncer de pele. Dezembro é quando as ações de prevenção à doença são intensificadas. E como o sol é mais forte em nossa região, a melhor maneira de prevenir o câncer de pele é se proteger. E é a luz do sol que induz ou facilita o aparecimento de câncer de pele. Portanto, as pessoas têm que se proteger, seja com chapéu, também usando óculos mais escuros com tratamento contra a radiação ultravioleta, isso é normal, em óculos de qualidade, usando filtro solar, que é uma forma muito comum também. O Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. Até lá!